Bom, vamos lá. A gente tá falando aqui de um vídeo lá no canal do YouTube, onde eu ensino a fazer um tour guiado aqui no Moodle, ou seja, são aqueles balões que vai, quando o aluno acessa pela primeira vez o curso ou o Moodle, ele fica indicando o que o aluno tem que fazer, é o passo a passo, né, step by step, alguma coisa assim. Eu ensino lá e eu falo que aqui no curso eu ensino o que é seletor. Eu não ensino o que é seletor explicitamente para o tour, mas a gente fala de seletor. Mas agora eu vou mostrar pra você aqui o que é isso de uma forma mais explícita, de uma forma mais direcionada, tá bom? Então a gente vai fazer isto agora. Então eu vou aqui, ó, como nós ensinamos no nosso curso, eu vou teclar o F12 aqui do meu teclado, vou até fechar o menu para ter mais espaço. E aqui eu tô no Firebug. O seletor nada mais é do que quando eu seleciono um item, por exemplo, curso aula, e aí eu tenho aqui, ó, Page Reader Greetings. Isso aqui é o seletor deste meu amigo. É isso aqui que eu tenho que colar lá e eu vou mostrar onde, tá? Seletores são esses elementos aqui, tá? Vou pegar aqui outro seletor, deixa eu ver um seletor aqui, vou pegar aqui, ó, o aviso, que é o fórum aqui. Vamos ver, ele tem um seletor? Tem, deve ter. Vamos ver. Se for, ó, tá vendo? Atividade instância, aviarp distância. É claro que o Moodle pode ficar um pouco confuso se você pegar um seletor genérico, tá? Então isso aqui é tudo genérico. Uma instância de atividade é genérico. Agora aqui em cima não. Atividade, fórum, mod type, fórum, módulo 46. Aqui tá perfeito, tá? Vou tentar pegar esse aqui, ó, que é o ID do módulo, porque fórums eu posso ter 10, 20, posso ter 1. Então eu vou pegar o 46, que é o ID desse fórum aqui. Vamos ver como é que ele vai se comportar aqui. salvar, forçar a demonstração. E aí está, pronto. Aqui do fórum avisos ele já mostrou aqui do lado. Então você pode ir controlando um pouco isso. Se por acaso você criar algum modal e ele não aparecer, você tem uma outra condição que você pode fazer aqui, que é voltar aqui em demonstração ao usuário, clicar aqui, ó, na engrenagem da sua demonstração aqui de editar, onde está escrito ao mostrar se o destino não for encontrado, aqui você coloca sim, tá? Então o que você tá falando aqui? Se você fizer lá um seletor que você estava configurando, e mesmo assim o CSS não for encontrado, se por algum motivo não funcionar lá, ele não encontrar o CSS, o seletor que você estava configurando, ainda assim ele vai mostrar a caixa. Então aí você consegue controlar e depois dar acabamento até com CSS, se você quiser, pra aproximar, enfim, dá pra fazer tudo isso, tá bom? Então é isso.